Em fevereiro deste ano, foi inaugurada no país a primeira casa da mulher brasileira em Camo Grande, Mato Grosso do Sul. Brasília recebeu a segunda casa. Consideradas inovação no atendimento às mulheres vítimas de violência, as casas oferecem dentro do mesmo espaço serviços especializados, como por exemplo, delegacia e apoio psicossocial. A previsão do governo é de que em três anos, todas as capitais brasileiras tenham uma casa da mulher. Por isso, nesta terça-feira, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres lançou um guia que estabelece as diretrizes e também um padrão de atendimento desses locais. Uma casa para acolher, apoiar e libertar a mulher vítima de violência. A Casa da Mulher Brasileira reúne no mesmo espaço vários serviços, como atendimento psicossocial, alojamento temporário, delegacia, juizado, ministério público e defensoria pública. A ideia é dar toda a assistência às mulheres que buscam atendimento após serem vítimas de abusos, como violência doméstica, violência sexual, tráfico de pessoas ou assédio moral. Ela vai chegar na casa, ela vai ter um acolhimento. Quando a gente encaminhar essa mulher para um outro equipamento da casa, o prontuário vai junto. Então, esse profissional vai já ter muitas informações para a mulher não ter que ficar repetindo os seus relatos das experiências de violência que ela vivencia. A partir de agora, a Casa da Mulher Brasileira conta com um guia que uniformiza as diretrizes para o atendimento em todo o Brasil. Esta diretriz lançada hoje, ela vai unificar, universalizar o atendimento, atender todos os tipos de mulheres, todas as mulheres, com equidade, respeito e dignidade. Existem no país duas casas da mulher brasileira em funcionamento. Uma fica em Campo Grande e a outra essa aqui em Brasília. Há seis unidades em construção e que devem ser entregues no ano que vem. E há também duas casas em fase de licitação. A expectativa da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres é que todas as capitais tenham uma Casa da Mulher Brasileira até o final de 2018. De fevereiro a outubro deste ano, a Casa da Mulher Brasileira de Campo Grande recebeu 6.270 mulheres e fez 41.561 atendimentos e encaminhamentos. Nesse período, foram registrados 6.037 boletins de ocorrência e 218 pessoas foram presas. Na Unidade de Brasília, de junho a setembro deste ano, foram acolhidas 310 mulheres e feitos 1.376 atendimentos. Entre as diretrizes da Casa da Mulher Brasileira lançadas nesta terça-feira, está o atendimento integral e humanizado, o cumprimento de tratados, acordos e convenções internacionais assinados pelo Brasil sobre o enfrentamento da violência contra as mulheres e o respeito às diferenças. O documento também traz todos os protocolos, serviços e procedimentos pelos quais a mulher vai passar desde o instante em que entrar numa Casa da Mulher Brasileira. Nós, mulheres, na sociedade brasileira, temos avançado na consciência dos nossos direitos, temos avançado na luta pela superação de qualquer tipo de violência. Então, quando nós estamos agora lançando as diretrizes e também o protocolo de atendimento, faz parte desse processo, eu diria, um coroamento mesmo desse processo.